Desejo a você o que há de melhor em minha companhia Pra não me sentir só, o céu, a lua e o mar Sabe pra viajar, pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais, o meu melhor lugar hoje é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Vou pedir as estrelas pra te encontrar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar E são as estrelas pra te encominar Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais, o meu melhor lugar hoje é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O teu colo é o meu abrigo Uh, 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 uh Obrigado.